Oi gente, boa noite. Já estamos aqui para mais uma espuma com montila. Vamos esperar todo mundo entrar, porque eu tenho um convidado hoje também maravilhoso, como todos os outros, mas esse eu tenho um carinho tão grande por ele, e aí tanto tempo que eu não vejo, mas vamos esperar todo mundo entrar, todo mundo divulgar para os amigos, para as pessoas, espuma com montila, que tem a direção de Ricardo Gamba, tem o Bruno também que trabalha com a gente, tem os meus amigos que me ajudam a fazer, Cíntia, Péricles, estamos aqui tranquilos, tranquilos, depois, um AG1, né gente? E aí, como vocês estão? Tudo bem? Falem tudo da quarentena de vocês, estou só puxando a espuma, vamos esperar, eu não vou ter, não vou estar respondendo, viu gente? Porque sem um óculos, a menina sem um óculos, eu não sei se está presente aí, eu quero mandar um beijo para o meu amigo que é aniversário dele hoje, o Bruno Oliveira, o Bruno Oliveira, do ateliê Bruno Oliveira, e a gente está por aqui, viu? Lembrando que amanhã tenho uma live com talha bombinha, que é aquela live beneficente, quem puder ajudar, depois a gente vai deixar aqui, tá? Se as pessoas quiserem ajudar, quiserem participar dessa campanha beneficente, e essa pessoa a qual eu vou chamar daqui a pouco, que daqui a pouco eu vou ver se ele já está em contato, aí estão me sentindo tão amapô, tão garota, gente, diz aí, eu já conhecia de nome esse ator, esse artista, mas nunca tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, fui conhecer através do musical Cartola, ui, só um minutinho, o mundo é o moinho, e é como eu digo aqui, tem pessoas que a gente quer para a vida, e ele é uma pessoa que eu quero realmente para a vida, que é um talento, é um puta ator, de teatro, de cinema, de novela, e hoje é uma honra, e eu quero que vocês todos fiquem por aí, que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo maravilhoso, vou ver se ele já está aqui, que é Flávio Baurac, vamos ver se ele já está por aqui, para a gente ter esse bate-papo com ele, vamos procurar aqui só um minutinho, gente, sou lenta, hein, Flávio, vamos ver, Gamba, chama ele, hein, Flávio, ai, gente, eu pus errado, só um minutinho, Flá, Flávio Baurac, ele ainda não está, né, já está, só um minutinho, gente, que eu não estou achando aqui, só um minutinho, Flávio, ai, mona, o óculos na vida da garota, eu estou escrevendo errado, é que as letras estão, Flávio Baurac, só um minutinho, gente, vem aqui para mim, que eu estou sem óculos, e está querendo me tombar, você já chamou? já é isso, gente, já chamamos, estamos só aguardando, Flávio Baurac, aqui, ai, Flávio, e aí? olha, esqueci de falar, então, que você também era performance? isso, trabalhamos com isso também, olha, tá, ai, adorei o brinco, você não deitou para mim, né? Flávio, um prazer, meu querido, tudo bom, amor? tudo ótimo, que prazer estar com você, queria estar nessa banheira, hein? ai, então, devido a tudo isso que a gente está passando, não está dando, né, Flávio? mas depois a gente remarca uma outra... sim, com certeza... eu estou aqui tranquila, tranquila, né? doida para sair na rua gritando que eu estou louca, mas vamos esperar mais um pouco, vamos ver como caminha a humanidade. Flávio, você fala no Rio, lógico, não é isso? sim, sou no Rio de Janeiro. aí, como é o nome daí mesmo, Flávio? é, eu estou em um lugar chamado Ilha da Jigoia. Ilha da Jigoia, gente. isso, isso. é um lugar lindo aqui no Rio de Janeiro. quem não conhece, eu tive a oportunidade, quando estivemos fazendo cartola aí, eu fui num lugar aí maravilhoso, né, Flávio? que teve uma festa para nós. fica onde mesmo, Flávio? perto da Barra? fica perto da Barra. fica perto da Barra, próximo ao Jardim Oceânico, o metrô aqui da Barra. olha lá, então, quem for para o Rio, depois de tudo isso, vai conhecer a Ilha da Jigoia, que é um lugar maravilhoso. Flávio, como eu já falei, é ator de cinema, teatro, televisão, é um artista maravilhoso, já fez muitas coisas. eu falei no início, Flávio, que eu comecei assim, eu te conheci pessoalmente, foi fazendo cartola, mas a gente vai deixar cartola mais para lá, porque a sua vida vem muito antes de cartola, eu queria primeiro que você agradecesse, e a pessoa, tem muita gente entrando, eu não vou conseguir ler, porque eu não ponho óculos, mas muito obrigado mesmo, viu? fica parecendo uma coruja, mas eu coloco. e o Flávio, gente, ele não é natural do Rio, não é, Flávio? Sim, sim, eu sou do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, uma cidade chamada Coração do Rio Grande, se tiver alguém de Santa Maria, um beijo à minha terra, minha família toda mora lá, e eu saí de lá aos 27 anos, mas meu coração, com certeza, está lá, as origens, a nossa raiz. Agora, então, mais do que nunca, penso o tempo todo nos meus, falo com minha mãe, enfim, analista. E já de carreira, Flávio, há quanto tempo? Já, eu falo que eu sou praticamente um calibre, eu tenho 38 anos de carreira, faço 39 esse ano. Que legal. E você começou por onde? Eu comecei fazendo, eu comecei fazendo teatro na escola, e era hiperativo e tal, um menino muito louco, e me pediram para fazer, escrever um sketch, para ganhar um ponto na média, e todos nós ganhamos, e a partir desse momento, eu montei uma companhia de teatro chamado Grupo Improviso, que durou muitos anos, e uns sete anos durou, e foi assim, minha grande redenção, eu acho que eu criei a possibilidade de ser artista, eu propiciei, eu criei o meu mercado, porque eu escrevi a peça, eu virei diretor, e ganhei meus dois primeiros e únicos prêmios como ator de teatro, com os meus textos, aos 16 anos, aos 16 anos, no dia 13 de maio, eu saí carregado pelo povo do festival, com os dois prêmios, de melhor ator, de ator, categoria teatro infantil, e melhor ator, categoria teatro adulto, eu jamais vou esquecer. na sua cidade. Tudo lá ainda, né? Sim. E quando veio para o Rio de Janeiro, como foi essa vinda de lá para cá? Bom, a vinda para o Rio de Janeiro foi uma loucura, porque eu ainda estive em Porto Alegre, antes de vir para o Rio, eu fiquei em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, estive por lá. E ao chegar em Porto Alegre, eu fui metalúrgico, trabalhei numa companhia, conheci pessoas que passaram por lá e que me ajudaram aqui, Márcia Eudes, é uma dessas pessoas, e fui contra a regra, várias coisas. E depois, quando cheguei no Rio, sim, aí eu fiquei clandestino num condomínio, depois virei porteiro do condomínio. adorei a palavra clandestino. Já saiu uma matéria falando Flávio Baurá, que é o ator clandestino. Mais ou menos isso. E depois consegui, por conta da minha persistência, ficar na portaria com todos os recortes que eu tinha de Santa Maria e de Porto Alegre, deixava na portaria. Então eu falava, ué, mas você é o porteiro e eu mesmo que tá nessa foto e tal. E, enfim, eu fui mostrando até que um dia Beto Simas, pai do Rodrigo Simas, jogou, me passou na portaria, ele passava sempre, passava pela portaria de sunga. Eu falei, cara, não passa aqui, não pode aqui, tem câmera, tem que ser pelo parada de serviço. Aí ele falou, não, vou passar mesmo, e passava. Aí depois ele falou assim, Flávio, eu já enchi toda a sua paciência, eu vou te dar um telefone de uma pessoa que tá precisando de atores negros pra fazer teatro. Eu não sei que você é ator, ele me deu, é o André Pazleim, o nome desse diretor, e eu, aí voltei a ser ator e não parei nunca mais. Aí fui, fiquei muito fazendo teatro, no CCBB, fiz minha casa, fiz 13 espetáculos lá, fiz minha primeira estreia como cantor, assim, assumidamente cantor com Soraya Raveli, também no CCBB, então tem toda uma história do teatro lá, e depois deslanchou, e foi cinema, e foi Madame Satana. Você fez muito cinema, né, Flávio? Sim, 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 tudo começou com, na verdade, eu fiz alguma coisa de curta com Cristina Leal, que era até com Tuca Andrada, e depois, assim, filme, um longa com personagem, com história legal, assim, de personagem, outra, uma, participação, uma figuração, não era nem participação, mas aí, no Madame Satana, foi maravilhoso, fiz a Tabu, uma personagem incrível, que na época... Ó, entra um parêntese aí, Flávio, você acredita que até hoje, não me xingue, eu não consegui ver Madame Satana, lógico que sei do personagem, a gente já se falou quando a gente estava junto, muitas pessoas falaram, mas eu até hoje não consegui, não que eu não tenha TV a cabo, a louca. Pois é, então, ela está... Aliás, eu te mostrei uma coisinha aqui, não, a Tabu é um presente, assim, a Tabu é uma maravilha, olha o que eu tenho aqui, gente, olha o que eu tenho aqui. Ó, coisa chica, a gente vai falar dessa rapaz já, já? Agora, olha o que eu tenho aqui. Olha, gente, muito bárbaro, muito bárbaro. Muito bárbaro. Mas então, voltando onde nós estávamos, voltando onde nós estávamos... Você conhece Rick Costa? Quem? Rick Costa. Sim, sim. Manda beijo. Ui! Rick, maravilhoso, canta muito, não é isso? Maravilhoso, um príncipe. Maravilhoso, encontrei uma noite, fui sair, e por sorte, encontrei com ele. Fiquei sem saber o que fazer, esse talento, esse virtuoso, canta muito, e um cara com carisma maravilhoso. Beijo a ele. Beijo, tudo de bom, queridão. Então, vamos falar de Madame Satã. Você chegou a fazer teste desse personagem, Flávio? Fiz, 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 Silvete, fiz teste. Foi assim, me chamaram o Antônio Pedro, o Anselmo Basconcelos, eles me indicaram, eu fazia parte de uma companhia, e na companhia nós fazíamos uma peça chamada Madame Satã, onde o Rodrigo França fazia, Fábio França também fazia, entre outras pessoas. Vanderlei Gomes também, ganhei agora o prêmio Shell figurino, grande, o Vanderlei, meu amigo, inclusive. E aí, eles me indicaram, e eu fui, e aí me chamaram para fazer o teste. Foi tão engraçado porque eles me deram, assim, eu ainda sem chegado, sem chegado do sul, e aí me chamaram para fazer o teste, bate, e aí me chamaram para fazer o teste. E quando eu cheguei lá, o carinho ficou olhando, pegou um envelope, ficava olhando e falava, ele pode ser isso, ele pode ser isso, ele pode ser aquilo, e eu olhei esperando, que personagem eu vou fazer teste. E eles falaram, tabu, eu imaginei que tabu era um cara de terno, com chapéu, tapeado na testa, roupa de linho, sapato bicolor, aí peguei o envelope e fui para o ponto de ônibus, romântico, como ator, e falei, vou olhar só quando chegar no ponto de ônibus. Aí tirei o envelope, abri, quando eu li, travesti, com sobrancelhas finas, magro, e falei, caramba, como é que eu vou fazer isso? Não sei se eu tenho competência para fazer isso. Será que eu consigo, né? E no dia do teste, me ligaram, eu falei, cara, eu quero, não quero fazer, assim, porque eu acho que eu não tenho competência, e falei, falei, vou ter que inventar alguma desculpa para não me queimar com a videofilmes. E quando eles me ligaram, eles falaram, oi Flávio, você não vem fazer o teste? Eu falei, eu tenho uma dor de dente, pode ser, não vou conseguir. E aí não fui fazer o teste, fui para uma viagem de navio, foi ótimo, na volta, desavisado, toca o telefone, e falei, alô, em alto e bom tom, aí ele falou, alô, aí ele falou assim, ai, que bom que você já melhorou, então, tem teto, pode fazer o teste. O dente já passou. Pode fazer o teste amanhã, aí eu fui fazer o teste, e passei, e aí virei a Tabu. Legal. E esse personagem é um personagem muito marcante, né, Flávio? Sim, eu acho que é o meu cartão de visitas, assim, eu acho que é, é assim, superar a Tabu é um pouco difícil, e olha que eu ganho presentes incríveis, personagens maravilhosos no cinema. E agora eu estou numa vibe também, entrando muito no mundo das séries, com o Barata, que é tão amado por mim, pelas pessoas como a Tabu, que é o Barata da série Arcanjo Renegado, com um personagem incrível, complexo, cheio de camadas, que as pessoas têm ódio e amam ao mesmo tempo, então, realmente, ele tem essa característica de ser amado e odiado, e também no Impuros, que é uma outra série que eu faço um personagem, que é o Adilson, com aquele elenco incrível, com o René, enfim, com toda uma equipe maravilhosa, e terá a terceira temporada, meu personagem. Quando a equipe é maravilhosa, você se dá bem, acho que a coisa flui muito mais, né, amigo? Sim, sim. Aliás, que maquiagem incrível, essa, hein? Ai, Flávio, eu só passei um gloss. Tá bom. Um pouquinho de lama negra, e deu aquele truque, ó, amapou. Flávio, vamos falar, eu sei que o musical Cartola, o mundo é um moinho, mas você já tinha feito um outro trabalho sobre Cartola, não foi isso? Fala um pouquinho pra gente. Sim, eu fiz com o Vicente Maiolino, que dirigia, era um texto da Sandra Lousada, e aconteceu em 2004, foi muito lindo, eu conheci a dona Zica, eu fui até a casa onde o Cartola morou na Mangueira, conheci a cama onde ele dormia, conheci roupas, ternos, e usei a temporada de três meses do CCBB, o anel verdadeiro do Cartola. Então, era uma coisa muito estranha, assim, porque quando terminava, eu saia correndo e entregava com medo, porque é um anel caríssimo, fora o valor dele, histórico. É, né? Qualquer é, eu sabe o que é, mas a gente vai. Joias! Aí eu falei, não, 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 entrega rápido, assim, quando termina, eu sempre, eu terminava, eu sempre entregava. Então, eu tive toda uma relação, assim, foi onde eu construí, onde eu fui, descobrindo aquela boca, descobrindo o timbre, e fazendo a voz, e descobrindo que tinha aquela, todo o jeito dele de falar, aquela realeza que ele tinha, a realeza dele, eu vi numa foto, que eu fui procurando numa foto, e vi uma foto dele atravessando a rua, assim. Aí eu parei naquela foto, fiquei muito tempo olhando, e percebi ali naquela foto, a grandeza, né, da realeza do Cartola. Que? E fui construindo tudo. Então, foi muito importante, porque o CCBB, a temporada durou só três meses. E eu fiquei com aquele, aquele, cara, o que eu faço com isso tudo que eu construí? Lógico, depois eu fiz a inauguração do Centro Cultural Cartola, que hoje é o Museu do Samba, fiz também... Lá na Mangueira, né? Na série JK, isso, na Mangueira, fiz no JK uma participação com Débora Bloch, há muitos anos atrás, e agora estou com ela de novo na Segunda Chamada. Enfim, ele foi me presenteando de coisas, e até no... Boas, maravilhosas para a sua vida, né, Flávio? Maravilhosas. Sim, um senhorzinho chegou, apertou minha mãe e falou assim, ai, Cartola, estava com uma saudade de você. Então, assim, nesse momento eu falei, cara, eu achava que sabia o que era, qual o significado do seu ator, mas nesse momento eu falei, cara, não sei de nada, tenho que aprender tudo de novo. Ok, e aí veio essa, mas ainda não vamos chegar em Cartola. Fala um pouco das suas experiências. Você fez Pedacinho de Chão, é isso? Foi sua primeira... Foi sua primeira novela na Globo? Não. Não, não, a primeira novela, Luiz Antônio Pilar me chamou para fazer Sim à Moça, fiz Sim à Moça, fazia um personagem chamado André, e eu fazia Filho da Dona Ruth de Souza, nossa rainha maravilhosa. Que Deus a tem. E depois fiz outras novelas, mas o Pedacinho de Chão foi uma das primeiras novelas das seis que eu fiz, uma novela muito marcante, muito atual. A história linda, né? Linda, uma fábula. Uma história lindíssima, e um personagem incrível, que era o Rodapé, que na verdade era um personagem para uma criança fazer, e eles apostaram no meu trabalho e fiz, e foi muito importante. Sair de casa, muito feliz, de saber que ia gravar, Luiz Fernando, que surpreende a gente quando você chega em cena, você tem um roteiro, o que você vai fazer, você anda para cá, você anda para lá, e fala, esquece, você vai ficar em cima de uma vaca, vai ficar em cima de uma vaca, esquece, você vai correr, não sei aonde. era sempre uma surpresa, e isso tinha um frescor, muito bom para nós atores. Enfim, muito maravilhoso. Foi uma novela linda, uma novela maravilhosa. Maravilhosa. E a gente vai só rapidinho, porque a gente aqui tem o Blake, do comercial, para te falar. Sim, sim. E a gente vai ganhar um brinde. Você gosta de óculos? Eu adoro óculos. Olha aqui, ó. Triton. Que luxo. Uau. Triton, estilo, é para quem tem. A gente tem um óculos aqui maravilhoso, que você pode receber ele daqui 12 ou 14 anos. A gente está com muita entrega, louca. A gente está com muita entrega. A gente tem que falar de pessoas que são parceiras. A Triton é sempre parceiraço. E aí tem esse binde aqui. Quero agradecer. Eu conheço a qualidade dos óculos. São lindos os óculos. São maravilhosos, realmente. Eu recomendo de verdade, é. Então, tá. O Flávio, vamos então, olha. Eu, como eu falei desde o começo, aí só um minutinho, tem perguntas. Ah, não é? Pergunta. Deixa eu ver aqui, é. É, quais... Ah, tá. Querem saber quais os seus projetos. Ah, eles não deixam fazer o que eu quero. Ah, estou cheio já. Quais são os seus projetos como cantor, amigo? Então, eu tenho um show chamado Itinerante. Sim. Estreou, né? No começo do ano, se não me engano. Isso foi na Ladeira das Artes, no Cosme Velho. Antes dessa loucura. Foi essa loucura. E tive no Sesc, em Copacabana, que foi incrível, inesquecível. É, com uma equipe maravilhosa, que quero que fique comigo agora, direto, porque foi incrível. Sim. E eu, e aí paramos nisso e eu fui pro, 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 segunda chamada. Fui trabalhar no segunda chamada, fui pra São Paulo. Então, assim, dei uma parada, mas é um projeto muito importante na minha vida, de composição. E eu acho que esse projeto como cantor são composições minhas. E eu atribuo esse compositor ao próprio Cartola, que me deu de presente. O meu compositor só nasceu depois da peça Cartola, O Mundo é o Moinho, né? Que a gente vai falar no próximo. Maravilhoso, uma produção de altíssimo nível, gratujou, maravilhosamente cumpriu o papel de um produtor esforçado, caprichoso. Você viu um cenário de alto nível, um elenco selecionado de uma forma justa, sem truques, sem nada. Então, parabéns, parabéns e o Brasil agradece. Sabe, a gente tá falando de Cartola, eu vou falar, olha, pra mim foi minha experiência, a primeira. Espero que não pare por aí, porque eu tive amor pela coisa. Eu realmente fui te conhecer pessoalmente no Cartola. O Mundo é o Moinho, o Mundo é o Moinho, que foi muito gratificante pra mim. E eu, assim, não tô dando um close, Flávio, você sabe que eu sou uma pessoa viajada. Eu sei, joias, valores. E eu sei também, ai, meu brinco tá aparecendo. E assim, eu tive também a honra de encontrar o Jô Santana num restaurante aqui em São Paulo. Falou, olha, vai ter o musical Cartola. Aí eu falei, e o que que eu tenho a ver com isso? Falei pra ele na época. E o que é, pô? Aí ele falou, não, eu quero que você vai fazer um teste. Aí eu falei, ó, você tá louco? Tá. E aí eu lembro que foi um dia muito difícil pra mim, que foram três dias de teste. Lembrando que no primeiro dia que eu cheguei lá, eu tive a honra e o prazer de conhecer você. Que eu lembro até hoje, você pegou na minha mão, me beijou e falou, vai ser uma honra trabalhar com você. Eu falei, gente, ele conhece, ele sabe quem eu sou. E eu fiquei muito feliz. E pessoas que eu conheci nesse musical, que são amigos que eu quero pra vida. Tipo assim, se eu tenho que citar aí, assim, foram vários. É você, Lessa, Virgínia Rosa, Renata, Rodrigo, Flávia, Gabriel. Tem muitos que eu realmente fiquei muito feliz. Hugo Germano, entendeu? Hugo Germano. Hugo Germano. Então, quero dizer que foi uma honra ter trabalhado com você. Só deixa eu falar isso, que aí depois você fala tudo. E eu lembro, pra todos vocês que estão aqui vendo essa nossa live, que a primeira vez que o Flávio, caracterizado pelo nosso maquiador maravilhoso, Cabral, se apresentou de uma bola pra nós, nós todos se emocionamos. Não sei se você lembra disso. Então, foi uma honra. Eu lembro, lembro. Eu e Virgínia ficamos lá escondidos, fazendo toda a caracterização. E vocês estavam no meio de um processo, alguma coisa de ensaio. E, de repente, nós aparecemos e alguém falou, olha lá. Ficaram todos estáticos e começaram a chorar. Ficou todo mundo emocionado. Realmente é um divisor de águas esse trabalho. E vai voltar, né? Vai voltar, isso que é bom. Nossa Senhora, em nome de Maria de Fátima, Maria Inês, todas as santas e meu nome, porque meu nome tem que estar junto. Então, assim, Flávio, foi assim, foi um... Eu quero que você fale um pouquinho disso que você já começou a falar, que foi uma coisa grandiosa. Nós não estamos dando close pra ninguém, não estamos falando de outros musicais, mas nós não tivemos um dia, tanto em São Paulo, como no Rio, como nas nossas viagens, de teatro vazio. E teve uma experiência única, que foi quando nós tivemos uma apresentação em São Paulo. Eu quero que você fale, quando deu aquele apagão. Sim, nossa, incrível, realmente. Eu lembro que quando estreou no Sérgio Cardoso, em São Paulo, o Teatro Sérgio Cardoso, grande Sérgio Cardoso, nós não tínhamos noção, assim, né? Porque quando você começa a ensaia, quando está chegando perto do estresse, você fica tão nervoso que você acha que tudo que você construiu já não vale mais a pena. E a insegurança adotou, acontece isso. Mas foi um sucesso. No primeiro dia, nós percebemos o que tínhamos nas mãos. E foi evoluindo, lógico. E quando chegou no segundo mês, já não era mais possível comprar. Muito difícil. As pessoas caíram no tapa para conseguir o ingresso, né? Isso foi em São Paulo, no Rio de Janeiro, em todas as cidades que nós fomos mesmo. Lembrando só que em São Paulo, nós fizemos uma experiência que era de quinta a segunda, né? De quinta a segunda. Me senti, sei lá, fazendo teatro antigo. Fazia teatro a semana inteira, praticamente. Não, eles faziam a semana inteira, de segunda a segunda. Mas a questão é que... Uma coisa linda que aconteceu no dia do aniversário do Cartola, eu estava em cena e tem uma cena em que... Todos nós estávamos em cena e a peça estava em andamento. E tem um momento da peça em que o Cartola perde um samba. E a Zika que dá essa informação que ele perdeu o samba. Zika feita nesse dia, nesse momento, pela Virgínia Rosa, maravilhosa. E Virgínia, com a dona Zika, ele pegava o papel e falava, eu nunca mais componho samba para a mangueira. E ela pega e entrega o papel. Ah, eu estava me emocionando aqui. E cuidado para não encher a banheira. Ah, já pensou se eu recebo a Whitney? Ah, se eu receber a Whitney vai ser o frio. E aí ele pega o Cartola, eu de Cartola velhinho já, de todo de branco, e fala, nunca mais compõe para a mangueira, e vai em direção ao Procênio, o mais próximo da plateia, no comecinho lá do palco. E ele fala e começa a cantar a música que é... Todo o tempo em que eu vivei, só me fascina você, mangueira. Guerriei na juventude, fiz por você o que pude, mangueira. Continuam nossas lutas, quebram-se os galhos, colhem-se as frutas. Vum! Blackout. Total. Continuei cantando, nem sequer parei. Fui cantando, fui cantando. Foi lindo. E o mil e oitocentas pessoas, se não me engano, todas pegaram seus celulares e viraram na minha direção, na direção do palco, não na minha exatamente, mas eu que estava sozinho lá, na direção do palco. José! Ah, eu consigo continuar com o celular, cara. Olha assim, olha assim. Na minha direção e o elenco começou a cantar bem baixinho, né? Tinha umas vozes abertas lindamente, né? E eles cantam bem baixinho, os músicos começaram a tocar no acústico, né? Porque não tinha eletricidade. E foram tocando e na hora que eu canto... E no fim desse labor surge outro compositor. A energia voltou. Volta! Gente, muito tempo de aplauso. E quando saí do palco, me lembrei que, caramba, era o aniversário do Cartola. Então, entre o céu e a terra... Nossa, isso daí você não lembrava que foi no dia do aniversário dele. Isso, gente, para vocês que estão vendo aqui a nossa live, vocês não imaginam a emoção, porque poderia todo mundo parar de cantar, o Flávio parar de cantar, você foi o Alicércia ali. Se você parasse de cantar, todo mundo acho que ficava perdido, saía de cena. Como eu já estive nesse mesmo teatro, uma vez assistindo um outro musical, que aconteceu isso, o ator saiu de cena, e aí pararam. Mas você fez uma coisa brilhante, foi emocionante. Depois que nós entramos para Cochias, a gente chorou, a gente... Foi um dia inesquecível. Inesquecível, com certeza. Com certeza, foi lindo demais. Lindo demais. Morou no meu coração esse dia. E essa questão que eu falo de... Não é porque eu estou aqui na sua frente. Ah, na sua frente, ó, louca. É porque eu estou aqui falando com você. Mas, assim, foi um elenco... Um elenco tão incrível. Eu agradeço sempre a Deus por ter participado desse projeto. Quase desisti, porque aquele Roberto Laje me deixou nervosa. Quase que falei... Ah, sua Mari, Mari, maravilhosa pessoa. Porque você sabe que não tinha personagem para mim, né? Eu fui o primeiro a ele falar que estava no musical Cartola. Depois soube que não tinha personagem. Arthur Schercher escreveu. Então, são pessoas, como eu falei, que eu quis para a minha vida. Ricardo Gamba me acompanha sempre. Então, eu fiz grandes amigos. Eu torço, rezo para todo dia, para que isso volte. Eu não sei se você concorda comigo. É um musical que se tivesse... Não sei, acho que já fazem quatro anos. Mas se tivesse ficado um ano, que seja, teria público até hoje. Teria, com certeza. Teria, com certeza. Acredito nisso. Com toda humildade, lógico, mas super acredito nisso. Pelo Cartola. A história dele. A história que foi contada, como ficou afinada a peça já depois de muito tempo em cartaz. E como as pessoas ficavam emocionadas realmente. Você via pessoas de todas as idades, sexo, gêneros, enfim. Todo mundo ficava emocionado. Você via a pessoa mais dura, você via a pessoa que estava limpando a lágrima. E é realmente muito emocionante, porque o Cartola, o Cartola, o grande homenageado, super merece. E realmente é um samba que até hoje você pode cantar, né? É um samba que... Sim. E as pessoas que não sabem, eu mesmo tinha esse conhecimento. Porque tem muito samba, muita música de Cartola. Pacerias. Cantado por outros cantores que a gente não sabia. E outra coisa, gente, desse menino Flávio Baurac. Que, gente, a gente aprende muito. Aprendi muito com você. Levei baile, você sabe disso. Porque ele é uma pessoa concentradíssima, gente. Quando ele entra em cena para ensaiar, a disciplina sua, Clara. O que você passa para a gente, a gente... Eu sei que eu, eu, eu... Eu, para mim, era tudo muito novidade, né? E, assim, eu quero que você fale um pouquinho como é esse processo. Que eu via você pegar o cigarro, você põe no lugar, você ficava quieto. Se alguém vinha falar, você dava baile, você dava mesmo. Como era esse processo de criação, amigo? É porque eu acho, assim, que o processo de criação é de cada um, né? O meu processo, ele... Ele caminha, assim, pela concentração, né? O meu norte. É toda aquela tensão, né? Não tensão. A tensão que eu dou à personagem. Que eu me dedico à personagem. E eu tenho, assim, muito respeito, muito carinho e, sobretudo, respeito. Então, esse cuidado que eu tenho, porque quando eu comecei... Realmente, essa coisa da repetição, la repetition, né? Que é repetir mesmo para você ir pegando o jeito de fazer, para não parecer que você está vestindo uma roupa que não é sua. Para você não parecer que está segurando um cigarro que não é seu. Um cigarro que você não fuma. Então, você tem que ter essa vivência. Por isso, a repetição, muitas horas repetindo, muitas horas repetindo incessantemente. Porque eu acho que existe um portal relacionado ao cansaço da repetição, que depois que você ultrapassa esse cansaço, é onde você começa a descobrir as coisas todas, os detalhes. E essa peça, realmente, ela é feita de detalhes. Eu acredito que um bom personagem, ele é feito de detalhes. Ele não precisa nem ser o protagonista. Não precisa ser um personagem maravilhoso. Mas se ele tiver detalhes na hora da construção, ele faz a diferença. Você pode ter certeza que você passou isso não só para mim, como para muita gente. Teve eu, a Grazi Brasil, que eu não falei. Eu, a Grazi. Era... Eu, a Grazi. A Andréia, eu acho. Eram pessoas que estavam fazendo pela primeira vez o musical. A Lu, a Lu, a Lu, é. A Lu Fogaça também. Flávia, tanta gente. Tem um menino que tocava o violão que deu um branco no nome dele. E olha que ele ficou em casa. Moato. Moato? Grande Moato. Moato. Outro artista incrível. O que fazia seu pai. Ai, gente. É muita gente. Eu estou com uma certa idade. O que fazia o seu pai e o que fazia o marido da Renata, da loira. É um elenco incrível. É um elenco incrível. É um elenco incrível. É que é muita gente. Fora o elenco, Flávio. A produção. É os maquiadores. As cabeleireiras. Ah, era muita gente. Muita gente incrível. Os meninos que empurrava o tripé, que eu ficava nervosa. Não pulei em nenhuma, louca. Ai, a gente também é santa, né, gente? Eu sou uma menina... Não, não, não. Vamos parar de mentir. É, não vou mentir. Aqui em São Paulo, eu não vou lembrar o nome dele, tinha um menino da produção lá do Ricardo, um careca. Ai, meu amor. Várias vezes um bolo em casa. Opa, Lele. Eita, ferro. Esse é o Brasil que eu quero. É o que eu quero também, mas está difícil. Ai, eu te adoro. Ai, gente, eu posso pegar na banheira. Ai, Jô Santana. Olha, Jô Santana, espero que você tenha assistido essa live e mexa seus pauzinhos para que isso volte mais rápido. Flávio, você acredita que nas boatas, no show que eu faço, muitas pessoas sempre perguntam. Gente, esse musical não vai voltar porque hoje em dia tem vários musicais voltando e Cartola merece porque a história é uma história linda. Tem público para isso, como a gente já havia dito. sim, sim, e é um misto de coisas, como o próprio Roberto Laje, o diretor, falava, que é um teatro musicado, porque não é um musical, é um teatro musicado. E eu gosto muito desse gênero do teatro brasileiro. Gosto de teatro musical, acho incrível mesmo. Mas também gosto desse gênero brasileiro. Mas falam da nossa cultura, né? Fazeram do nosso... É, que fala da gente, que mostra a gente o jeito brasileiro de ser. E nós tivemos a chance nessa peça, que ela tem uma curva, né? Ela passa por algumas décadas. Então, eu tive... Nós todos, né? Tivemos esse momento de estudo, né? De conceituar em que momento que tudo aconteceu na história do Cartola. E isso é muito importante, que você sai de um trabalho. Eu acho que, não sei, alguns atores estão assistindo, e para quem não é ator, que o legal de ser ator é que você não sai daquele trabalho zerado. Você sai com alguma coisa modificada em você. Sim, verdade. E a peça Cartola me modificou muito. Eu lembro quando nós fizemos, eu acho que foi lá no Nordeste, na turnê, que nós fizemos para meninos infratores, que eles estavam na parte de cima, no mezanino. E eu lembro que fazendo, tinha um momento que tinha uma parte da música, que eu não lembro agora, que o Cartola entrava de pijama, e alguma coisa da música tinha muito a ver com aqueles meninos. E na hora que eu comecei a cantar, eu percebi isso imediatamente, aquela parte da música que eu cantei olhando para eles, assim, porque eles estavam ali, né? E ali o teatro resgata as pessoas também. E já falando nisso, chegou uma pergunta aqui, não vou saber de quem, mas a gente vai ver aos poucos. Qual o recado, qual a dica que você daria para essas pessoas que hoje em dia, até na época do Cartola, depois da Dona Ivone Lara, o Ju criou, junto com o Gambo, uma equipe de novos atores negros, independente de ser negro, branco, cor de rosa, o que você falaria para eles, se tiver alguém assistindo, que queira entrar nessa arte, nessa vida, nessa carreira? O que eu posso falar é que é possível, é possível. Tudo é para todos nós, né? Tudo que está aí disponível, a vida, é para todos nós. Então, é possível, é difícil, viver é difícil, nós estamos vendo agora que viver está bem difícil. No entanto, é muito bom, é importante ter esses desafios. Eu passei por muitos desafios, muitos desafios. Todo mundo passa, sai alguém para lá, cheguei e já fui. Nada demais, eles fazem parte da história, da construção, e eu passaria tudo de novo, não tem nenhum problema com isso. É lindo, né? É lindo, eu olho para trás... A gente faz uma coisa que é batalhado, né? Exatamente, quando eu olho para trás e vejo aquele menino de 15 anos, eu falo assim, cara, que ótimo que esse menino existiu, ele sustenta esse adulto, esse senhor, né, que eu tenho 54 anos, ele sustenta esse senhor, né? A cara de menino, cara, a cara de menino. A genética, mamãe, mamãe passou açúcar... Manda um beijo para a sua mãe, ai, saudade, eu te ver no fim. Mamãe, passou açúcar mascavo em mim, maravilhosa. Ai, é mascavo, ai, coisa... Ó, lógico, ficou maravilhosa. O açúcar mascavo, meu amor. Lógico, a coisa é incrível. Um beijo, mãe, beijo meus irmãos, Nara, Helena, toda a galera que eu amo muito. Sua mãe é muito carinhosa. O que você está fazendo ou precisou parar de fazer por conta dessa pandemia? Eu sei que você estava com os projetos de cantar, que era um show que você estava fazendo, né? Sim, sim, o show. Mas outro, não sei o que era esse que você estava gravando aqui, uma série, né? É, a Segunda Chamada, que é incrível, a Segunda Chamada. Estou apaixonado pela produção, a direção incrível da Joana, maravilhosa. Enfim, um elenco que eu estou apaixonadíssimo. Estamos sentindo falta uns dos outros, assim como todo mundo, né? No planeta inteiro. Mas eu estava fazendo o Arcan, eu estava fazendo o Segunda Chamada e já me preparando, já estou até lendo, estudando sobre a segunda temporada do Arcanjo Renegado, que eu sou apaixonado pelo meu barata, baratinha, voa baratinha. E o Impuros, né? Fiz a segunda temporada, que passou agora, na terceira já não estou mais. E o Arcanjo e todos os filmes que estão para chegar, não vamos pagar nada, né? Do João Fonseca com Samanta Chimutz, que é uma comédia que eu faço, né? E que eu fiz, que daqui a pouco, daqui a um tempo chegará. Enfim, muitas coisas. E agora eu estou aproveitando e me divertindo em casa com o TikTok, lendo roteiros. Tá ótimo, Zafina, eu tenho visto os TikToks. Eu também estou no TikTok, viu, gente? Eu tenho visto. Eu fiz uma louca. Fiz dois vídeos. Estão mandando você falar sobre o Zero Like. O Zero Like, então. O Zero Like é um personagem que surgiu... Eu fui convidado para uma reunião. Aí nessa reunião, alguém... Enfim, na reunião, não vou falar muito, senão a pessoa vai descobrir, né? Que ela foi a inspiração. E a pessoa toda hora pedia, você tem um Face? Eu falei, tenho, tenho dois, tá? Você pode ir lá me... Falando, mas aqui tem cinco mil nos dois, eu tenho que tirar no meio da reunião. Eu falei, não, mas você pode... Então tá, eu tiro alguém daqui a pouco que não está se comunicando, não está fazendo nada. A gente fica ali, né? Como um número. Ele não se comunica, né? Se trumbica. Aí eu falei, tá bom. Vou ver quem assim está, não está, né? Ali funcionando, vou tirar. Aí ele falou, tá. E eu tenho um blog também. Você pode falar do blog? Eu falei, tá bom. Pode falar. Aí você, não sei o que... Aí eu falei, caramba. Aí eu fui para casa, aí toda hora eu tocava o telefone, eu olhava a cena uma mensagem. Não esquece de curtir. Não sei o que... Eu falei, caramba. Aí quando cheguei em casa, eu sentei e fiquei pensando, elucubrando sobre isso. Eu falei, caraca, estamos em tempos, outros tempos, né? Você não postou, você não curtiu, você não... Aí eu falei, ah, likes, um like, dois likes, três likes, zero like. Falei, peraí. Isso dá um personagem. Aí veio. Aí veio a ideia e eu peguei o nome like, né? Brasileirei e coloquei Zé de José e coloquei um sobrenome Rolaik. Bom, cada um pensa o que quiser. É o sobrenome dele. Zé Rolaik. Zé Rolaik. Fica falando rápido, fica zero like. E ele é um cara que quer, ele quer aparecer de qualquer forma. Mas ele não tem lá, assim, o talento dele ainda não descobriu qual. Mas ele quer ser famoso, ele não sabe falar meu nome. Ele quer estar na mídia. Isso, ele quer estar na mídia por qualquer preço, ele alisa cabelo. Ele não tem respeito nem com a própria etnia dele, sabe? Com as raízes, ele faz qualquer coisa. Mas depois ele questiona. Ele é um cara que questiona tudo isso, sabe? O lugar dele, como negro nesse lugar, ele questiona. Mas, ao mesmo tempo, ele se vende um pouco para ter esse lugar no espaço. Para também fazer parte de toda essa história, né? Então, ele é uma personagem que não é tão fácil de ser decifrado. Ele é meio indecifrável com a música que eu escrevi. Ele é indecifrável, o personagem. Mas ele tem muito, assim... Lembrando que foi no seu lançamento do seu livro, né? Livro que eu sabia que faz parte. Sim, foi bárbaro. Aí no Rio. Que hora, Flávio, você falou e eu estou aqui, ó. Propaganda. Ei, o livro aí. Ricardo Gamba, daqui, hein? Para passar tudo isso, a gente vai ter a próxima tiragem. A quarta tiragem já, Flávio. Uau, que lindo, que lindo. Não, estou implorando. Estou implorando. Então, assim, diga. Não, continua aí. Não, não. Do zero. Acho que... Então, esse personagem, ele tem Facebook, ele tem Instagram. Ele não sabe falar meu nome. Ele acha que eu roubo os trabalhos dele. Ele falou que já fez teste. Fez teste para fazer teste. Fez teste para novela. Fez teste para fazer teste para novela. Mas ele diz que tem muita panela. E ele me chama de Flávio Balduco. Ele não sabe falar meu nome. Vamos fazer um retrato. É um anti-herói. Vamos. Espera aí. Vamos fazer um retrato que minha toalha está querendo tombar. Vamos lá. Um, dois, três. Vamos. Agora. Ui, espera. Espera aí, Flávio. Agora. Agora foi. Flávio, você sabe que, olha, eu ficaria aqui horas e horas, mas esse... Eu também. Essa live pelo Instagram, meu amor, dá uma hora e eles tombam a gente. Eu quero já agradecer muito a sua participação. Agradecer ao Gamba, que fez todo esse intermédio que ele que dirige. Quero mandar um beijo para toda a família Cartola. Nilce Mar, se estiver nos vendo também. Nilce Mar, querida. A todos que falaram que ia estar aqui, do pessoal do Cartola. Se a gente citar nome, é muitos nomes, a gente não lembra. E quero que você agradece e fale aí. E para mim é um prazer ter te conhecido. Você sabe que minha casa está de portas abertas. Quando quiser vir, tomar um café, um suco. Eu sei. E não vejo a hora que a gente possa se ver pessoalmente. Viu, meu amigo? Sim. Eu amo muito você. Você é um exemplo de vida, de artista, de persistência. E de vitória, né? É muito legal falar que é vitória, né? Você é uma pessoa vitoriosa. E eu fico muito feliz de ter participado daquele evento no seu aniversário, com a sua família. Aquele dali, cara. Aquele dali, eu não tenho palavras para te agradecer. Foi muito gratificante. E além do Cartola, vocês moram no meu coração profundamente. Com suíte, piscina, jacuzzi e tudo mais. Olha, mostre, por favor. A Aurélia Pitangas. A Aurélia Pitangas. A Aurélia Pitangas, que foi de um fã, de um amigo, Danilo, que fez para mim um menino querido dublador, e fez essa Aurélia, que eu guardo ela com todo o carinho do Brasil. Não, com todo o carinho do Brasil, com todo o carinho do mundo. Muito bom. Flávio, então assim, vou preparar já. Eu sou uma mulher agora que também sou quituteira. Tá bom? Sim. Se quiser uma quentinha, a gente manda para qualquer lugar do Brasil. Pode deixar. Quentinha não chegará, né? Chegará uma frinha. É, mas aí você põe no bico. Então eu posso dizer o seguinte. O que eu posso dizer o seguinte. A sorrir eu pretendo levar a vida. Pois chorando eu vi a mocidade perdida. Ah, está bom. Ah, vou escorregar na banheira. Beijo, brigada, sucesso. Beijo a todos. Saúde. Vamos viver. Tudo de bom. Tchau. 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 Tchau, Flávio. Ai, eu não sei se é isso. Só um minuto, Flávio. Ai, só um minuto. Tchau, gente. Ai, essa risada faz... Vou bater o prato. Ah, então vou bater logo o meu prato aqui. Ai, que fino, menino. Eu vou fazer uma macarronada lá toscana. Um dia você fez, você experimenta. Beijo. Sim, sim. Beijo. Tchau, tchau. Gente, então foi isso. Olha, tivemos aqui essa espuma. Maravilhoso. Flávio Baurá, que eu acho que vai para a minha página do YouTube. A gente vai ver se consegue colocar lá. E eu quero agradecer a todos vocês. Lembrando que hoje, ainda hoje, às 10 horas, eu tenho uma live com a maravilhosa Bianca Della Make, que é imperdível. Amanhã eu tenho uma live com a Valentina, que é com o grupo de teatro. Valentina, não. Galéxia Twister, que é com o grupo de teatro dela. E às 19h30, com o Talha Bombinha. Vai perder, Bobinha? Tá bom? E você que queira, entre... Ah, daqui é o número do banco, vai ser babado. Entra lá no meu TikTok. Tô no... O que mais? PicPay. PicPay. Quem quiser ajudar. Tô no TikTok. Tô por aí, tá bom, gente? Ai, meu apetite querendo aparecer. Um beijo carinhoso. A gente vai encerrar, tá bom? Tchau, obrigado. Janta cada um. Ó, vem aqui. Ó, vem aqui na frente.